Eu já estou com o meu convidado no estúdio, ele já passou por aqui, o doutor Fábio Trostdorf. Ele é urologista e ele vem responder perguntas. Eu gosto muito quando um profissional é convidado para vir, ou até mesmo ele liga pedindo um espaço. Eu adoro isso. Por quê? Porque ele sabe que as pessoas precisam de informação. E o que eu mais gosto é quando vem um profissional no programa e daí tem perguntas e ele já vem responder. Gente, isso é o máximo. Eu gosto disso. Por quê? Torna-se um profissional responsável. Porque se ele veio da entrevista, é para que você ali de casa saiba de coisas a respeito do homem, principalmente, que é o câncer de próstata, que é muito comentado, foi muito comentado no mês de novembro. Então, tem pessoas que ficam curiosas, mulheres, tanto que tem perguntas de mulher que é respeito, porque o homem tem vergonha, às vezes, de fazer perguntas. E eu gosto muito quando o profissional retorna ao programa, a gente faz o convite e ele vem. E o doutor Fábio atendeu o meu pedido rapidinho e veio. Já furamos a agenda dele lá. Tudo bem, doutor Fábio? Tudo bem, Tamiris. É um prazer enorme estar aqui de novo, né, e contribuindo, conversando com o pessoal, e principalmente quando o pessoal interage, né, faz as perguntas e tal, e para a gente isso é muito gratificante. Claro que sim, porque é sinal que gostaram do nosso bate-papo e ficaram curiosos a respeito do assunto. Com certeza. E assim, a gente como profissional de saúde, a gente tem um certo dever como formador de opinião. E a questão de dar um pouco mais de apoio mesmo, né? E é isso. Então, nós vamos com a primeira pergunta. Maria Aparecida, um beijo para você, que Deus te abençoe grandemente, tá? Passei as perguntinhas todas para o papel, né? Porque o celular é meio traiçoeiro, capaz de me deixar na mão aqui. Então, eu anotei. O doutor tem tudo no celular, mas eu não. Maria Aparecida, ela pergunta, Próstata aumentada é sinal de câncer, doutor? Vamos lá, Maria Aparecida. Então, a questão é a seguinte. Próstata aumentada não necessariamente é um tumor, é um câncer, tá? Ela pode ser somente uma hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento benigno da próstata, que acontece na maioria dos homens com o passar dos anos. Então, o homem com um avançado da idade, a partir dos 40 anos, a próstata vai crescendo aos poucos, né? E até chegar num ponto que ela pode causar alguns tipos de sintomas obstrutivos ou dificuldade para urinar. E não quer dizer que seja necessariamente tumor. É uma patologia diversa da neoplasia do câncer, né? É uma patologia benigna, mas que pode incomodar bastante. Mas não necessariamente que seja tumor. Então, quer dizer que a próstata aumentada, ela não aumenta de um dia para o outro. Não é isso? Não, não. O aumento é progressivo, tá? É devagarinho. É devagar. Então, começa em torno dos 35, 40 anos, né? Na maioria dos homens. E ela vai crescendo progressivamente com o passar dos anos, tá? Uns mais, outros menos. Depende muito de cada paciente. Mas, virtualmente, isso acaba acontecendo em todos os homens, tá? Então, quando está com a idade muito avançada, 80 anos, então, 80 anos, né? Na casa dos 80, vamos dizer assim. Então, praticamente 100% dos homens vão ter algum tipo de crescimento de próstata. Só que aquilo que eu falei, uns mais, outros menos, tá? Uns vão ter sintomas, outros não vão ter sintomas. Agora, conforme a idade vai chegando dos 80, 90 anos aí, é até normal a próstata dar uma aumentadinha, né? Ou não? Sim, não, justamente por esse... Porque levanta... O começo é à noite, né? Sim. Muito xixi à noite. Eu gosto muito de perguntar para os pacientes a questão de frequência de levantar. Porque é um dado que não é tão subjetivo. Você consegue mensurar, né? Então, quantas vezes o senhor levanta por noite, né? Normal que seja... Tolerava que seja uma, duas, né? No máximo. Passou disso, já acaba não sendo muito normal, né? Já acaba refletindo algum tipo de problema de próstata. Ótimo. Então, vamos lá para outra pergunta. Olá, Helena. A pergunta que você mandou, o doutor vai responder. Helena Marques, um beijão para você e obrigado por acompanhar nosso trabalho desde que começou. É, não é só uma antiga, hein? Desde 2006. Depois de fazer a cirurgia de próstata, quanto tempo leva para a pessoa voltar ao trabalho? Bom, esse dado, né, Helena, é um dado muito variável. Depende muito do tipo de cirurgia de próstata que vai ser feito, né? Então, existem as cirurgias que são mais invasivas e as que são menos invasivas, tá? Então, uma raspagem, uma RTU de próstata, né? Para uma hiperplasia prostática benigna, né? Normalmente, como não tem corte, não tem nenhum tipo de incisão, se o paciente tiver alguma atividade que não seja tão exaustiva, que exija muito esforço, né? Em uma semana ele já pode estar voltando, né? Uma semana ou, de repente, até menos dias se for um paciente mais, um indivíduo mais, assim, mais jovem, com uma saúde melhor, tá? Agora, existem cirurgias que são bem mais agressivas, mais maiores, né? No caso, para uma cirurgia, uma prostatectomia radical, que é uma cirurgia oncológica, né? Que é de corte, né? Aberta. Então, essa, normalmente, o paciente fica um pouco mais de tempo aí para voltar às atividades e, dependendo do tipo de... do que possa vir a acontecer ou do grau da doença, às vezes fica um pouco mais ainda ou não consiga voltar plenamente às atividades. Mas, normalmente, aí é uma média entre uma semana e até dois meses, né? De uma forma geral, né? De uma forma, não, aquela menos... a mais simples até a mais grave, no caso. A mais complexa, exatamente. Então, tá bom. Vamos lá. Tem um homem perguntando. Vocês viram como as mulheres se preocupam, elas se preocupam com a saúde dela e do marido também. Ou dos filhos, né? A Lísio pergunta. A partir de que idade eu devo procurar um urologista? Bom, esse dado também é um pouco variável e é muito individual, tá? De uma... Claro, que a gente sempre orienta, né? Dependendo... Cada idade do homem tem uma característica que seja mais comum, né? Então, as crianças, adolescentes, no caso, a fimose. Então, o ideal é procurar um urologista para ver essa questão. Quando o adolescente começa a já ter os primeiros passos sexuais, a gente também pede para trazer para um check-up ou orientações gerais, enfim, tá? Agora, de uma forma geral, que é o que mais preocupa os homens no caso de rastreio, de screening de próstata, de câncer de próstata, a gente pede que comece em torno dos 40, 45 anos, tá? É mais precoce para os pacientes que têm histórico na família de câncer de próstata, então, parentes de primeiro grau, pai e irmãos, tá? Então, já começa entre 40 e 45 anos, tá? E afrodescendentes também, que eles têm mais predisposição, tá? E os outros pacientes, né? De uma forma geral, que não são afrodescendentes ou não tenham nenhum parente de primeiro grau, então, a partir dos 45, 50 anos, né? É um pouco mais tarde, né? A população em geral. Mas quem tem um fator de risco como fator familiar ou fator étnico, né? No caso dos afrodescendentes, então, é um pouco mais cedo. Ótimo. Então, vamos lá. João Silvério, um abraço para você e obrigado por acompanhar o nosso trabalho e obrigado também pelas palavras, viu? Como é feita a biópsia de próstata? Ele está curioso. Vamos lá. A biópsia de próstata acaba sendo um certo tabu entre os homens, tá? Porque é um exame que é um pouco mais invasivo, vamos dizer assim. É feito pelo reto? Exatamente, tá? A biópsia de próstata é feita com aparelho, né? Transretal, né? A gente usa um, é usado um ultrassom para guiar até a próstata e são retirados fragmentos por agulhamento, né? Por agulha, né? Claro que tudo isso é feito normalmente com anestesia local, com sedação. Isso varia muito de cada paciente e de cada profissional, tá? Mas qualquer tipo de procedimento que seja exames ou, no caso esse, é um procedimento que, digamos que, pequeno procedimento cirúrgico, então tem que ser feito com anestesia, tá? Não é, assim, de forma geral, normalmente não dá nenhum tipo de problema mais sério, né? O máximo que pode acontecer é sair um pouquinho de sangue na urina, um pouquinho de sangue no cocô, isso cessa dentro de alguns dias, tá? E é o exame que a gente acaba tendo que usar, tá? Para identificar se a patologia daquele indivíduo é realmente um tumor ou não, tá? Se é maligno, benigno? Exatamente, só o TOC e a UPSA, eles acabam orientando a gente, né? Mas o que vai tirar dúvida realmente é a biópsia, tá? Então, a biópsia é um exame, apesar de ser um pouco invasivo, né? Ele acaba sendo necessário e tem que ser feito. Claro que existem indicações para ser feito, isso não é feito para todos os pacientes. Sim, sim. O que vai guiar a gente é a avaliação inicial, né? Então, a história do paciente, o TOC, UPSA, enfim. O acompanhamento, às vezes, tá ok? Então, depende de vários fatores e não são todos os pacientes que vão precisar fazer biópsia. Agora, está aí também, né doutor, a importância de você ir também no seu urologista, nem foi uma vez por ano, né? Exatamente. É uma vez por ano ou duas vezes por ano? Uma vez por ano que a gente preconiza. Para não acontecer essas coisas. Isso de uma forma geral, tá? Existem casos que a gente tem que acompanhar mais de perto, né? Então, tem que ter um controle mais rígido. Então, esse paciente acaba tendo que voltar mais vezes durante o ano. Claro. Mas, de uma forma geral, na maioria dos pacientes, é uma vez por ano. A cada ano, um ano e meio, já é o suficiente, tá ok? Lembrando que, né, como foi perguntado anteriormente em relação à biópsia, tá? Muitas vezes, tem alguns pacientes que chegam para a gente que você não vai pedir a biópsia, assim, de cara, já de início, né? Existe todo um acompanhamento que tem que ser feito. Então, se é um paciente que o PSA está começando a subir ou subindo de uma forma muito rápida, aí sim a gente acaba indicando biópsia e, claro, tem outros casos também. Quer dizer, ele vai fazendo os exames e você vai vendo, né, doutor? Se alterou, se alterou muito, não alterou. Daí, ali que vai acontecendo as coisas. Exatamente. Que é a biópsia. Tem alguns pacientes que tem que ter um acompanhamento mais de perto para a gente poder indicar uma biópsia ou uma cirurgia, se for o caso, né? Acontece com muita frequência câncer de próstata, doutor? Olha, acontece com uma frequência até interessante, tá? Em questão de porcentagens, tá? A gente pode colocar em torno de 10%, ou, minto, desculpa, 5% dos pacientes que acabam tendo algum tipo de problema de próstata que mais invasivo que você tenha que fazer biópsia ou alguma coisa a mais, tá ok? Aqui a nossa última pergunta. Tenho medo de passar por câncer de próstata, porque meu pai faleceu com 62 anos. É isso que nós estamos conversando, né? Exatamente. É você procurar seu urologista, fazer os seus exames. Não tem aquele negócio lá, mês de novembro ou janeiro, fazer um check-up? Ver como está? Que é o certo, gente. Eu falo que a gente deve fazer o check-up para a gente encarar o ano, né? Exatamente. Já começar com o pé direito, né? Já começar, né? Se tiver que tratar, já trata, tudo bem. E você vai enfrentar o ano ali sem problemas de saúde, né? E também se está tudo ok, se aparecer também é bem mais fácil para tratar, né, doutor? Com certeza. O tratamento é fácil? Sim, exatamente. A questão é, aquilo que eu tinha falado anteriormente, então, em relação a esse telespectador que perguntou, claro, existe a questão, que eu tinha falado, que a questão familiar é muito forte para quem tem, para quem já teve algum familiar com tumor de próstata, né? Com câncer de próstata. Então, esses pacientes, eles têm que ter um pouco de uma carga emocional mais, ser um pouco mais calmo, mais complacente, porque são pacientes que têm mais predisposição, infelizmente, tá? E o fato de você não querer fazer avaliação anual ou semestral, ou não querer fazer a biopsia de próstata, você vai estar protelando um problema muito grave, né? Que depois que você termina, ou depois que você, de uma forma ou de outra, vai acabar aparecendo, se for o caso, e claro, as chances de você conseguir tratar isso com êxito vão diminuindo com o passar do tempo. Então, assim, é você querer tapar o sol com a peneira, né? Então, assim, principalmente os pacientes que têm aí uma história familiar, tal. Hereditário? É, ele tem uma hereditariedade forte, tá? E, então, eles têm que ter um cuidado mais, um pouco mais maior, né, no caso, em relação a isso, tá? O fato de você colocar uma venda nos olhos, não vai resolver. E vai perder tempo, né? Às vezes você não consegue tratar de uma forma curativa, só paliativa, se deixar muito tempo. Vai empurrando com a barriga, como dizem. Exatamente, não vai resolver o problema. Chega ali na frente, você não aguenta mais. Daí já é gravíssimo. Qualquer doença oncológica, né, quando você consegue tratar de início, logo no começo, as chances de êxito são muito maiores, né? Claro. Então, tem essa questão, né? Bom, já terminou meu tempo, né? Então, tá bom. Doutor, quero agradecer carinhosamente a tua vinda. Eu que agradeço muito aí pela oportunidade e, claro, pelo espaço também. Tá ok? E vocês de casa, ficaram em dúvida? De novo, não tem problema. Pode mandar. O número do celular de trabalho está aí no rodapé do vídeo, como sempre. Pode mandar. Terei imenso prazer em receber aí os seus recadinhos e chamar o doutor para responder. Quero mandar um beijo aí pra Vera Lúcia de Chambré, que ligou também pra saber da doutora Gisele. É isso. Ligam, ligam e nós vamos fazendo o que a gente pode. A gente entra em contato com o doutor. Se ele tiver um tempinho, ele vem. Se não tiver, ele não vem. Mas sempre tem um outro aí que vem. Muito obrigada, doutor. Que Deus te abençoe, viu? Amém. Obrigado. Obrigado pelos telespectadores que mandaram as perguntas aí. E a todos os telespectadores também que estão vendo. Exatamente. De longe, né? Quero mandar um abraço aí pra muitos estados. Quero mandar um beijo, um abraço pra Passo Fundo. Parnaíba, que estava assistindo o programa da Tamires também no dia de ontem. A todos vocês e todos os estados, um beijo e um abraço. Eu fico por aqui com o doutor Fábio. Nós vamos para o comercial. E depois tem o Planatal pra vocês, que nós fomos lá no Planalto fazer a matéria de Natal. Pra todos vocês, que eles estão preparadíssimos para o Natal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho